Pará, 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 pará Eu sou eu vou realizar Eu tenho que me exceder A minha estrela vai brilhar Eu sou tudo que eu gosto também O cheiro mais fixo é meu peito Eu lembro aquele frio do meu coração Quero mais uma missa de verdade Amor de falsidade, amor de ilusão Eu quero só que eu tenho uma criança Eu quero esperança Sempre tomado no terreiro Indo até o sol, vai lá Só menos da poesia É tão doce de cantar Depois da nossa Do jeito que eu quero É o meu nome de Jesus É o crioulo vela, crioulo da minha As plantas em barranca, amor Eu sou feliz e agradeço Eu tô tudo que eu gosto também Deixa a vida me levar 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 Eu tô feliz e agradeço Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar O negro é destino e amor O negro também é saudade Sorriso negro, sorriso negro O arrasto negro E daí? Ah, a felicidade Mesmo sempre Tenta ser seu ser O negro é a país A liberdade é grande O que se preparar Porra, aí eu comecei a filmar você Só por canária Me abraçar O que eu tô voltando O que eu tô voltando O que eu tô voltando? O que eu tô voltando? E aí eu comecei a filmar você E aí eu comecei a filmar você A gente vai se torcer, o cara do meu nome é esclavoso Tudo o esgoto é raiz, é poder Mas é o povo, a mamãe de Deus E o povo, a mamãe de Deus E o povo, a mamãe de Deus E o povo, a mamãe de Deus É sim, é sim, é sim, é sim, é sim É sim, é sim, é sim, é sim É sim, é sim, é sim, é sim Muito obrigada Que Deus abençoe Croteja vocês Talvez vocês não entendam o que eu vou dizer agora Eu estou extremamente emocionada Eu estou muito tocada Porque todo mundo sabe que a gente passou por um processo De muita tristeza pelos dias Mas esse convite que Diogo me fez Para estar aqui no Clube do Samba Foi muito importante nesse momento Porque a gente sabe que toda tristeza só pode ser superada com alegria Com a presença do povo e com o carinho do povo Eu sou uma pessoa que nunca cantei aqui É a primeira vez que eu estou aqui Fui recebida já com muita ternura pelo caminho Todo mundo, sabe, com carinho É sim, Diogo Você sabe que eu não sou celebridade, não Eu sou uma cidadã brasileira O senhor fala que eu acho Simples assim Como é que encontrar esse menino? No fim de contas quando o pai dele conheceu a mãe dele Ele comentou comigo Porque o João sempre foi nosso amigo Na casa da Lígia Santos, filha do Donga Quando ele conheceu a mãe dele Conheci uma pessoa, então dizia Aí está o João Na casa da Lígia Potas Gê e B networks A boiledê Criado Criado Criado